Tradição de mais de 35 anos em moda bebê e moda infantil. Produtos de qualidade e os melhores preços da região, sem dúvida nenhuma. Estou falando da casa da sogra, né, Cleide? Isso. Sempre com promoções imperdíveis para você. Vamos começar falando aqui agora de fralda com frases, Cleide. É, 3 unidades, 100% algodão, a partir de R$ 9,60. Não pode perder, tem que passar aqui para conferir. Tem também promoção nas pantufas. Isso, masculino e feminino a partir de R$ 12,90. E no cobertor Colibri também, um preço imbatível. Alto relevo, a partir de R$ 85,00. Olha só, você não pode perder mesmo. O Furor também está em promoção. Isso, o Burigoto a partir de R$ 40,00. Fralda Pinty Body está com preço imbatível. Quanto? 5 unidades a partir de R$ 11,60. E para encerrar, sempre aquela grande promoção, está aqui Lençol Americano. Quanto vai fazer o pessoal que está assistindo em casa, Cleide? Cordado a partir de R$ 28,70. Você não pode perder, tem que passar na casa da sogra para conferir tudo isso e muito mais. A casa da sogra fica bem aqui no centro de São José dos Campos. No calçadão você está esperando o quê? O seu bebê e a sua criança merecem esse carinho casa da sogra. Vem!